E aí meu povo se você ainda não é inscrito no canal viu se inscreva deu seu joinha e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo viu a senhora está aqui depois da missa estou aí que está me vendo não? Desculpa Dona Francisca foi isso aí na testa da senhora foi uma queda foi? Suas venta você não está vendo que isso aqui é uma cruz de cinza não? A senhora está fazendo o que aqui? Esse bendito padre novato fez uma comigo que eu não te conto estou morto aqui E o que foi hein? Meu filho na hora que eu entrei na fila para receber a cinza não tem? Tem! Ah pois eu lá alegro e satisfeito para fazer minha cruzinha na testa Ah pois quando chegou a minha vez ele fez a cruz disse lá umas palavras Eu sei eu te beso eu te cu ele disse Não menino não era isso não eu cheiro outras coisas lá Sim continue digo Ah pois tu acredita que quando eu tirei a caixinha de fósforo para ele botar uma coisinha de cinza para eu levar para casa Ah pois ele teve a impretulância de dizer que não botava que não podia botar para eu levar Eu não estou acreditando num negócio desse não Dona Francisca Pois foi eu morri na mesma hora Menino eu caço é um buraco para eu me enfiar e não achei Eita após fósforo eu também ficava morto de vergonha mesmo Dá para ficar com vergonha E todo ano o padre Bento enchia era minha caixinha de fósforo para eu levar para casa Para eu passar na testa dos meninos Para os bichinhos alcançar a salvação Ah e esse padre novato quer inventar moda Inventar essas coisas aí Pois eu estou revoltadinho com ele viu Após fósforo com ela eu também tenho ficado revoltadinho Após ele vai me ouvir Deixa ele chegar Estou pastorando ele aqui na casa paroquial Quando ele chegar menino eu vou dar um esculhambação nele Eita Dona Francisca após Deixa eu ir que eu acho que ali é ele que vem ali ó Obrigada Nota Eles estão juntando Chegando Que problema Choquinha 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 Ever Eu sou Henrique Quase Se inscreva no canal 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 E aí E aí Eu mesmo não, seu padre Não, não era eu não Oxi E aí E aí E aí Chego pra fazer logo a cruz? Não, não é trecho. Ei, não foi isso aí? Juquinha, dá um vento, Juquinha. Travou as cinzas, tudo isso. Isso aí é pecado, não quero não. Ai, meu Deus, será, Jesus? Me perdoe. Ai, meu Jesus, me perdoe, Senhor, também não quero mais não. Ah, pois eu lá, alegre e satisfeita na fila. Não. Eu lá, alegre e satisfeita, pra fazer a cruzinha na testa. Pra fazer a minha cruzinha na testa. Ai, o que mais? Gravando. Pera aí. Não, ficou muito tarde com esse álcool, hein? Vamos fazer isso aqui. O que? Fala. Eu disse nova coisa, ia pegar o coisa. Gravando. Fala. Não sei o que dizer. O que tu aí mandou fazer? O que? A perna cai lá atrás. É? Tá, tu tinha não jogado. É 45. Não conheceu. Foi isso. Foi tu que disse. Não, foi isso, menino. Eu disse, pode, Juquinha aí tudo pra falar. Filho, não me deu nisso não, então. Oxi. Por que eu não posso? Olhando pra ele, pra Juquinha. Gravando. Cadê a mulher, filho da pele? Vai. Cadê a mulher que tu disse, tá aqui? Chega, beata. Até terminou a missa já, do povo. Olha a testa que eu disse, vai ficar aí só.